Uma pesquisa recente na Argentina mostra que a antipolítica aumentou no país. A desconfiança sobre as instituições democráticas surge em um contexto de crise econômica e supera a polarização kirchnerismo versus macrismo. Veja agora na reportagem de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato, diretamente de Buenos Aires. Conhecida pela forte tradição democrática, especialmente após a última ditadura militar, a Argentina se depara agora com um aumento da antipolítica, como revelou uma pesquisa recente. Realizada pelo Laboratório de Estudos sobre Democracia e Autoritarismos, a pesquisa reuniu eleitores das principais forças políticas no país, além dos isentos. Em comum, todos apontam o próprio sistema político como culpado pela crise. A dinâmica foi realizada em época eleitoral, no ano passado, e reuniu entrevistados de toda a Argentina. Nesse novo cenário, a polarização entre kirchnerismo, força peronista progressista, e macrismo, força da direita empresarial, é superada pela visão de políticos versus população. Como era um clima preeleitoral, era uma questão que, aunque nós não colocamos no centro, estava no centro da esfera pública. O primeiro que chamava a atenção, já quando realizamos os grupos focais, era um pouco o vazio ante a pergunta por a identificação política. O interessante desse silencio é que é um silencio que se padece, ou seja, é um silencio que não se vive como, não sei a quem vou votar, porque não me interessa, e pronto, e sigo com a minha vida, mas que é um silencio cargado, diria, afetivamente. O aumento de figuras de direita e ultradireita, na Argentina e no mundo, são também sintomas da antipolítica. Não à toa, aparecem com mais força em tempos de crise social e econômica. A própria eleição de Maurício Macri, em 2015, foi alimentada pelo descontentamento generalizado da população. que venia com estes, com este linguagem, empreendedorista, flexible, ágil, que tinha a todo o estatal como um lastre, que havia que terminar com as estruturas como elefanteáticas, ou seja, gigantescas do Estado, como se isso fosse o que constituía como a trava do despliegue e o avance das potencialidades dos individuos. Para os especialistas, a crise de representatividade política e os mesmos sinais de desconfiança com as instituições democráticas se ampliam como um sintoma global ligado à crise do capitalismo. Uma hipótese, digamos, anterior a este estudio, e que creo que com este estudio se ratifica, é que, distintivo deste tipo de autoritarismo que vemos hoje, que vimos em Trump, que vimos em Bolsonaro, e que estamos também percibendo, com algumas diferenças, talvez, na Argentina, o descontento ao que dá lugar o neoliberalismo, a construção ideológica que poderíamos denominar como neoliberal, produzindo como efecto, diria, um tipo de subjetividade política que, ante a impossibilidade de interrogar estas causas estruturales que producen seu malestar, redirige esse malestar e responsabiliza desse malestar a, por exemplo, as instituições da democracia. A novidade, diria, que introducen esse autoritarismo contemporâneo é que não surge como uma crítica ao sistema econômico, ao sistema estrutural, que dá lugar, como se dijéramos, a uma radicalização da lógica neoliberal.